Salve rapaziada, estou de volta depois de viajar alguns dias, ultimamente eu tenho viajado bastante, não estou reclamando, mas tem sido difícil fazer conteúdo pra vocês, apesar de tá rolando vídeo todos os dias no canal, basicamente, eu não tenho conseguido pegar aqui o time certinho das cartinhas quando lançam e também não tenho feito outro tipo de conteúdo, mas agora vai normalizar, vamos voltar com desafios, vamos continuar com os drafts e outros vídeos também. E olha só, tivemos lançamento semana passada de novas cartinhas de futs e tem o Benzema 99, então você já sabe né, vamos caçar o homem e também tem o Ginola, eu consegui finalmente o Ginola Fantasia, agora saiu um Ginola, futs também quero ele, eu não tirei o Neymar ainda 99, tem também o Mascherano que é da hora, enfim, tem muita cartinha nova pra gente caçar juntos nessa reta final de 23. E aqui a gente já tem um Sócrates boladão né, pra fazer parte desse time maravilhoso, eu peguei uma tática com dois atacantes, muito por causa do seu Benzema 99, vamos ver se eu tenho a sorte, temos o Miller e agora vamos matar o Benzema 99, vai Duny, traz o homem, traz o homem, Forlan testamos e aprovamos e tem o Pogba né, esse Pogba é simplesmente amar, deixa eu ter que rir, é muito apelão, 97 é muito apelão. Começamos com três cartinhas excelentes, por enquanto só o Forlan Futs apareceu, queremos novas cartinhas, vamos aqui de Bernardo Silva e quem tá ansioso com o EA FC comenta aí, lembrando que eu vou fazer um sorteio quando o jogo lançar o meu Instagram, então vai seguindo lá, o jogo lançou, uma semana antes do lançamento eu vou anunciar o sorteio lá e vou fazer, vou sortear mais de uma versão, tá, meu Instagram tá aqui embaixo rapaziada, Lucas 10 Cordeiro, procura lá. Frankowski, vem pra cá meu amigo, e é isso, por enquanto nenhuma Futs nova né, que lançou semana passada, Kimi já é, bora pra cá Kimi já é, vamos, Duny aí, mano é um Futs gostosinho, gostosinho, o Lúcio tem a cartinha 98, ainda não tirei, nem vou pegar ele, vou pegar aqui mano, nem o Eder Militão também não, vou pegar esse cara aqui ó, deixa ele aqui comigo, porque o Eder Militão tem outras cartas melhores, o Lúcio tem 98, que aqui a gente tem um Carvajal 96 Futs, já testamos e já aprovamos. lateral esquerdo, não foi ruim também, não foi ruim também, vamos de Teles, deixa eu ver aqui, Malácia, Teles, vamos de Malácia, o goleiro vai ser o homem hein, vai ser o brabo, não, não vai ser ninguém não, vai ser o, eu não sei quem eu escolho mano, na moral mesmo, deixa eu botar esse cara aqui pro time, rapaziada, deixa o seu like e inscrição no canal também ajuda muito, mas muito mesmo, Lopes, José Sá, cara, a gente ficou com azar no gol hein, essa é a verdade, no gol a gente já tem aquele azar monstro, ó, falei, não peguei o Eder Militão e olha só quem apareceu, ele e Tots, tá vendo? às vezes é bom esperar um pouquinho né velho, só um pouquinho, mas também é sorte, aí tem que admitir isso, vamos que vamos hein, quem tá ansioso também pro EAFC Mobile, vai comentando aí, eu quero fazer muito conteúdo esse ano aí de EAFC Mobile, porque eu testei o jogo, mano, ó, tá delicinha, Marco Lorente é uma boa hein, tudo bem que a gente tem o seu Frankowski lá, mas, vamos deixar ele aqui, mano, eu tô meio triste, não tá vendo nenhuma foots nova, pô, eu só quero footsinha nova velho, é pedir muito, é pedir muito, vamos bem zemar 99, masquerando, tem o Lúcio 98 que já nem é novo, é de semana retrasada, mas eu não consegui o homem ainda, só quero essas cartinhas do EA, pior que o draft tá legal, nosso time tá legal, mas eu já tô vendo que a gente vai ter que montar outro, já tô vendo que a gente tá sem esperança pra isso aqui, pô, o Messi 91 é até sacanagem de mandar né, tem o Fernando e eu, deixa eu ver as posições que ele joga, só lateral, a gente tá bem demais de lateral, vou pegar o Cruyff, nada gente, acho que deu ruim, veio muito AI com muita cartinha boa, mas nenhuma foots novinha pra gente dar aquela testada maravilhosa, tá ligado, ficar empolgado com aquela cartinha pelona que não faz sentido nenhuma, mas a gente adora, aí ó, tá vendo, vem até o cara aqui de 80 anos né, Rodrigues tá com uma lataria ali meio acabada, foi a foto, vamos falar que foi a foto, tá, o time ficou bom, ficou bom, fizemos aí um time com várias cartinhas boas, mas não veio nenhuma foots nova, então eu vou montar outro, testando o Tratati aqui pra gente ver o que temos, tá, vamos ver se a gente tem sorte agora, eita, já não começamos com aquela hein, já não começamos com a sorte, botar o James ali, vamos lá de meio campo ofensivo agora rapazes, olha isso mano, se aquele time não conseguir nada que eu queria, mas foi um time bom, isso aqui começou horroroso, opa, daí veio um Álvares aqui que já fez história aqui no canal, é brabo, essa cartinha dele aqui é muito boa, se vier aqui, um Benzema 99, ah donei, manda mano, manda, manda o Benzema 99, vamos de Forlan por enquanto, tem um foots aqui muito interessante, mas o resto tá bem, bem, mais ou menos, vou pegando o maior overall, já tô vendo que esse time aqui não vai ter futuro, vamos lá, 78, meio campo tá mais ou menos, o ataque tá bom, o ataque tá salvando todo mundo, vamos de Colibali agora na zaga, mais um zagueiro, Lúcio 98, e não se fala mais nisso, Maldini, beleza, 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 mais um zagueirão, brabo, espero eu, o Ben Dias, tudo bem que veio aqui também o Van Dijk, o Calulu, são bons jogadores, mas o Rubem Dias aqui é apelão, essa cartinha dele aí é muito boa, no lado esquerdo, o famoso Nuno Santos que tá em todas, impressionante, e agora, o nosso guardião, Alisson 98, ele é novo, conseguimos um foots novo, Alisson 98, senhoras e senhores, o draft que eu não estava dando nada, do nada, faz uma reviravolta e me faz agora querer jogar com esse time, é claro que a gente tem que melhorar muito esse time ainda, né, com um banco de reserva, mas temos o Alisson 98, o famoso goleiro gato, né, olha só, manos, as habilidades dele são incríveis, né, reflexo 99, posicionamento 98, deixa eu ver, característica, arremesso longo, sai do gol, sai nos cruzamentos, Vamos testar o homem, se ele não for bugado aí, Donnie vai dar um tiro no próprio pé, mano, um goleiro 98 é pra catar tudo, time ficou com classificação 92, e agora vamos para o banco de reserva, agora nem precisa mais de goleiro bom, Donnie, pode mandar qualquer um, botei o Chelsea, a gente precisa de um lateral esquerdo, eu acho que o James não faz essa posição com essa tática, deixa eu ver, ó, ele faz meio campo direito atacante, mas qualquer coisa a gente usa ele ali mesmo, de zaga a gente tá bem, por isso que era importante, opa, agora dá pra melhorar, Vou procurar a lateral direita, tudo bem que veio o Becker e ele também é muito bom, mas eu tenho que confiar na minha zaga, vai, minha zaga está boa, mano, a minha zaga está realmente boa, vou pegar o Atal, a gente pode mudar os dois laterais, botar o Acuinha na esquerda e o Atal na direita, agora é preocupar com meio campo central e ofensivo, meio campo ofensivo, veio também um central bom, tem o Abdi Pelé aqui, esse Abdi Pelé, ele é fantasia, e o Nidiae, Badou Nidiae, tem 90 e meio campo central, duas posições que eu preciso Preciso muito, vou confiar em quem agora, mano, quem você escolheria aqui, o Nidiae ou Abdi Pelé, vamos de Abdi Pelé, vai, já entra lá na meiuca, mais futs, donei, mais futs, tá, foi bom, Verratti vai ajudar aqui na meiuca central, não tem como, a gente tá precisando, mano, a gente tá precisando de jogadores, ainda queremos mais, Benzema, não é esse Benzema que a gente quer, vamos deixar de lado, o Messinho pode ajudar e tem o Pepe também, vamos trazer o Messi pro nosso lado. Lateral direito, já tô cheio de lateral direito, né, agora eu não preciso mais não, mano, tem Atal, veio, Trippier, só que, se eu não pegar o Trippier, quem que eu vou escolher? O Bolfau não tem vaga, vai ser o Trippier mesmo. Pô, mais lateral direito chega de lateral direito, Doniêe, pelo amor, Berardi, Berardi faz as pontas, caramba, velho, tem o Fred, não vai vir nenhum meio campo central, é isso? Cara, é um meio campo central, Doniêe parou, simplesmente ela parou no tempo, é um meio campo central, gente, só pra melhorar ali um pouquinho. Uh, Klaus, Klaus, não veio meio campo central e mais um lateral direito, né, impressionante, essa cartinha especificamente do Klaus, eu não tinha testado ainda, eu não testei ainda, na verdade, a gente vai testar agora, dedicação alta no ataque e na defesa, tá, finta, 5 estrelas, ele joga de lateral, né, e ala, e olha só, manos, o ritmo dele é caravadaço no 99, passe dele é muito bom, condução, defesa, físico, finalização, é tudo praticamente 90+, tirando finalização, e ainda tem uma característica, tá, ainda precisamos de um meio campo central, Doniêe, por favor. Cara, a gente vai ficar com aquele cara ali mesmo, mano, que tristeza, velho, vou ter que improvisar alguém no meio campo central, pior que eu não tenho ninguém pra improvisar. Ah, não, ah, não, mano, grava em bert normal, manda o futs dele, velho, vou te falar pra vocês que eu acho que vou montar outro time, apesar de ter aparecido o Alisson 98, velho, não sei, faltou, faltou alguma coisa esse time, eu vou descartar, vou montar outro. Estamos na tentativa número 3, velho, cara, Ginola, apareceu aqui no Ginolazinho, mano, bom, vou começar com o Willett, eu descartei o Alisson 98, mano, aquele meio campo não tava me fazendo feliz, só foi por isso, e vamos ver se esse time agora vai conseguir me fazer feliz pra jogar. Ó, agora veio o Bernardo Silva e a parada é o seguinte, eu descartei porque não senti firmeza no time, tá ligado? Vem umas cartinhas às vezes que me dão muita vontade de jogar, e aí eu jogo com vocês, faço uma partida, às vezes mais, do que uma partida, mas aquele time ali não senti firmeza. Tinha o Alisson, beleza, da hora, mas tava faltando alguma coisa. Vou pegar aqui o Casemiro, dá uma moral pro brasileiro. E eu quero futs novos, tipo do Alisson. Opa, 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 Ocoxa não testei ainda, hein? O Ocoxa é sensacional, aí um meio campo ofensivo assim, ó, já me dá aquela vontadezinha de jogar. Fintas, 5 estrelas, perna ruim, 5 estrelas, dedicação alta no ataque, joga de meio campo direito e atacante também, tudo acima do 90, tirando físico e defesa. Físico é preocupante, hein? Físico dele é muito fraco, ainda tem firula, armador, chute, trivela e driblador técnico. Poderia ter um chute longe também. Vamos lá, vamos testar o homem, 96, Ocoxa. Um ataque, sem Benzema ainda, 99. Vamos pegar aqui este jogador, o Ricard, tipo, não é o Ricardzinho, não, não é o Ricard, não. Vamos com esse. Mais o atacante. Ó, veio o Benzema, tá vendo? Mas não é esse. Então ele fica de lado. Vamos pegar o Niketia. Por enquanto um futs bem interessante. Mas poderia vir um Lúcio 98, por favor? Tudo bem, delete aqui é responsa. A zaga tá boa, com delete, delete. Na lateral esquerda vamos agora com a Cunha, tinha aparecido antes. Na lateral direita. Uh, o Silon, De Marcos, o famoso Molina. O Silon aqui passou todo mundo na frente. E agora no gol não veio o Alisson 98, que é triste, né? Poderia vir de novo. Vou pegar o Alex Ramiro. Ou Alex Ramiro. O time tá meio ruim de entrosamento. E vamos ver se a gente consegue pegar um meio campo central bom, pelo menos. E uns atacantes melhores também. Ó, o goleiro reserva deu ruim também, gente. Eu acho que a gente deu azar aqui com os goleiros. Bora lá. Zagueiro ou lateral? Nossa Senhora. Como eu tô bem de lateral direito, eu acho que eu vou descartar o Don Friis. Mas eu já testei ele e ele é excelente. Eu acho que eu vou pegar o Nesta mesmo. Porque a gente eleva ainda mais nossa zaga e o Vidit vai pro banco. Hum, aqui foi descartável. Vamos de Pedro. Meio campo central. Meio campo central, vai. Tem que vir alguém bom, né? Tem que vir alguém bom de meio campo central. Doniê, manda aí. Tem que tirar aquele Milner do time titular. Vou pegar aqui o Kimmich. Tem até o Barella, mas eu vou de Kimmich. Porque numa dessas, eu boto o Kimmich ali no lugar do Milner. Ok. Vamos de Best. Teria feito mais sentido eu ter escolhido, na verdade, o nosso amigo ali, Barella, né? Mas enfim, agora veio o lateral esquerdo melhor que eu tenho e veio o meio campo central, né? Quer ver que eu não vou acabar com o meio campo central na mão de novo? Porque eu fico, ó, fazendo essas besteiras. Tá vendo? Eu fico me sabotando, tá ligado? Aí depois eu reclamo. Guritão! Fechou agora o nosso meio campo central. Fechou bem. Fechou bem demais. Porque o Guritão faz essa função maravilhosa. Agora é preocupar com ataque. Ainda veio o Beckham aqui. Cantona, cara. O Beckham também faz meio campo central. A gente tá bem já de meio campo central. Eu vou garantir o ataque agora. Cantona. Puskas. Beleza. Poderia vir o Benzema, hein? Poderia vir o Benzema. Covatite. Fechamos com quem? Benzema. Donnie me ouviu. Tá, não foi 98 ainda, mas a gente vai caçar ele. Bom, o time tá assim. E a gente vai assim pro jogo. Eu vou fazer algumas alterações quando começar a partida. Peguei esse treinador aqui, ó. Terzit. Ele me deu mais entrosamento. Tá aqui. Puskas. E vamos testar esse seu coxa maravilhoso, né? Esse seu coxa aí promete. Se não me engano, ele saiu nessa semana aí. O cara pegou um time bom também. Esse ataque dele aí com o Ronaldinho e Griezmann. Poderoso. Bom, a gente precisa melhorar o nosso ataque. Então vamos lá. Puskas e Cantona já vão entrar agora. E aí, o nosso amigo Gulitão já vem fechar a meiuca pra gente. Mas eu acho que eu vou deixar ele mais aqui. Deixa o Casemiro mais centralizado. Ó, o Coxa vindo aqui, mano. Oxi, foi falta não? Cantona. Tocou, tocou bem. Cruzamento. Não deu. Puskas. Boa, vamos time. Vamos time. Boa bola. Puskas. Pra começar bem. Pra começar bem aqui o jogo, mano. Puskas já fazendo aquela boa pra gente, né? Tudo bem que eu acho que o goleiro deu aquela força. Mas o Puskas anotou. Ele é artilheiro. O cara tá meio estranho no jogo, hein? Nosso adversário aqui. Ó o Coxa. Ó que bola pro Bernardo Silva. Rapaz, que defesa. Que defesa do goleiro. Ó o Capo de Vila. Boa, Capo de Vila. Ai, ai, ai. Perdi a bola. Perdi a bola. Viajei. Nesta. Tá na cola. Boa, Nesta. Casemiro. Casemiro agora vacilou, tudo dormindo. Ai, ai, ai. Tem que acordar. Boa bola pro Puskas. Lá vai ele de novo. Lá vai o artilheiro Puskas. Hum, que defesa, velho. O goleitão agora broca aqui pra gente. Ai, 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 mano. Rapaz do céu, subiu pro Griezmann. Deu o bote errado. Griezmann e Rosilom. O Griezmann corta, ele é muito bom. Bateu mal. Sorte. Tomamos. Nossa, fala no meu goleiro. Buskas. Bola sobrou aqui pro gulitão. Gulitão. Ai, perdi, mano. Nossa, eu tô muito ferrujado. Boa, gulitão. Bernardo Silva. Boa jogada do time. Bora pro cantonar. Ai, passei errado. Opa. Não. Mano, ele foi dominar com gracinha e acabou perdendo o lance por causa disso. E é uma dominada que eu não escolho, né? O jogador fez por conta própria ali. Uma dominada lá em Neymar e ele atrapalhou todo o lance. Se ele domina normal, fazia o gol. Rapaz do céu. Vacilou com Puskas. Tomou. Perdeu. Perdeu. Boa bola ali pro cantonar. Nossa, olha o Ronaldinho Gaúcho. Ganhou só de encostar no cara. Derrubou o meu jogador. Boa, coxa. Ai, tentou um passe ali. Não sei se foi um passe ou um chute. Acho que foi um chute que eu dei sem querer, mano. Boa, coxa. Boa jogada. Cruzou atrás. Nossa, quase um golaço. Boa jogada do time, hein? Nossa, se faz esse golaço. Só na classe do Golitão, mano. O Golitão, o goleiro dele saiu mal pra caramba, mas... Ah, mano. Perdemos o gol. Que arrancada do Klaus, hein? Nossa, mas tomei um gol bobo, né? O bobo que eu digo pela minha marcação. Foi horrorosa. O Klaus correu em linha reta. Eu não marquei direito. Depois eu não botei ninguém pra bloquear o passo ali. Eu vi que o Gris não tava livre e não botei ninguém, mano. A boa bola não pusca-se. Ah, devia ter levado a bola. Boa jogada do Cantona. Tentou aqui. Bernardo Silva. Mais uma finta não deu. Vai passar aqui, hein? Bernardo Silva. Driblou. Ai, merecia, velho. Merecia muitos gols. Boa tabela do time, hein? Capo de Vila. Precisamente na medida. Foi isso. Foi isso, mano. Que ataque foi esse? Olha o coxa. Mano, o coxa é muito bom, tá? Ele é liso, velho. Puscas. Faz o gol. Boa, mano. Começou com o coxa. Tô falando, essa cartinha do coxa é excelente. Olha o Puscas. De novo na velocidade do Puscas. Sim, manda, Puscas. Levou. O coxa, gol. Gol. Devolvi pra ele o que ele fez comigo. Corri em linha reta, basicamente. Fui entrando pra área. E aí toquei pro coxa, que ele merece o dele. Essa cartinha tá jogando muito. Gente, assim... O coxa tá destruindo. Ribolão pro Rosilon. Ele se manda. O amigão ali tá louco pra fazer um pênalti. O que ele faz com o goleiro, mano? O que ele faz com o goleiro, velho? Por quê? Por quê, mano? Porque é a segunda vez que ele faz isso. E quando ele fez a primeira vez, o jogo tava 2x1, se eu não me engano. Então ele não tava irritado. Ele fez por algum motivo que eu não entendi. Eu não entendi. Simplesmente não entendi. Ai, o goleiro foi muito bem, mano. Tentei fazer um gol de placa aqui. O goleirão não caiu na do coxa. Nossa, que finta do Bernardo Silva, mano. O coxa escapou de um, escapou de outro. Nossa senhora, pararam-me na falta só. É isso, rapazes. Testamos o coxa. Conseguimos o Alisson, mas não jogamos com ele. Então, vamos dizer que não conta. Eu quero ainda testar o Alisson. E vamos em busca de mais cartinhas épicas, beleza? Como eu falei pra vocês, voltei de viagem agora. Então a gente vai ter os vídeos com as cartas mais atuais. E essa semana ou semana que vem a gente volta com alguns desafios que eu tava fazendo alguns meses atrás também. Tipo um simulação da vida no FIFA. Enfim, vou pensar em mais conteúdo pra gente trazer pra cá nessa reta final do Fio 23. Tamo junto e até mais.